Hora de falar sobre o pacotão de reforços no Cruzeiro. Ninguém busca mais contratações do que a Raposa, que tem Alexandre Matos como diretor executivo de futebol, e o Pedrinho BH como dono, disposto a colocar bastante dinheiro. Até seis reforços podem ser contratados na metade do ano. O nome mais próximo é o de Cássio. O Cruzeiro já fez uma proposta de três anos de contrato com a manutenção do atual salário. Contei pra vocês na sexta e no sábado que o Cássio está inclinado a aceitar essa proposta. Resta a parte mais difícil, o desligamento no Corinthians, onde ele é tratado como o grande ídolo, talvez o maior da história. O Corinthians ofereceu apenas um ano de contrato. A oferta, alvinegra, é inferior à do Cruzeiro. E a palavra final será do Cássio, que vai ter de resolver nos próximos dias. Ricardo Martins, que trabalha na TNT Esportes, já dá como certa a ida do Cássio pro Cruzeiro. Na manhã dessa segunda-feira, ouvi um dirigente da Raposa. Essa pessoa foi mais prudente, disse que não dá pra cravar. Inclusive, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, torceria muito pra que o Carlos Miguel não falhasse nos próximos jogos, pra que essa negociação da saída do Cássio pudesse ser confirmada. O Cássio não quer ser reserva no timão. A tendência, se houver a rescisão, é de que ela aconteça na metade do ano, pra que o Cássio vire reforço da Raposa no segundo semestre. Cruzeiro, que também está atrás de outros nomes. O Felipe Coutinho foi um dos especulados. Nessa conversa que eu tive na manhã dessa segunda com o dirigente cruzeirense, ele tratou a negociação com o Felipe Coutinho como um impulsível. 3 milhões e meio de reais por mês no Aston Villa, é jogador muito caro, até pra realidade de um clube que tem o Pedrinho BH como dono. Keno é um alvo. O Alexandre Mato já havia contratado o Keno. Quando foi pro Palmeiras e depois pro Atlético Mineiro, o Keno perdeu espaço no Fluminense, voltou de contusão na última partida pro banco de reservas, mas também não se trata de uma operação fácil. Fernando Diniz gosta bastante do Keno. Ainda perguntei sobre Roger Guedes, um dos especulados. O Guedes ganha 5 milhões de reais por mês lá no Catar e não será contratado pela Raposa. em Rocket.